Olá, meus amores. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Então, meus amores, eu vou dar início a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer uma sopinha que uma amiga minha que tem um canal, a Juju, pediu pra me fazer. A sopinha que eu faço do meu jeito, que ela disse que queria ver como é que eu faço. Então, é isso. Eu vou fazer. E o que eu for fazendo aqui, eu vou estar mostrando pra vocês. Fala aí com o pessoal, amor. Oi, gente. Boa tarde. Agora aqui eu só curtei minhas coisas pra fazer a janta aqui. Tô drogando as roupas ali. Não para quieto, não. É o dia todo de ir me ajudando, gente. Amanhã é terça-feira, é segunda-feira pra mim. É porque ele trabalha de terça a sábado. Aí ele fica em casa. Tá tipo laranjado, né? Ele fica em casa e quando ele tá em casa, ele não para um minuto. Não é porque eu não faço as coisas, não é porque ele é o tempo todo de ir me ajudando. Então, é isso, meus amores. O que eu for fazendo aqui, eu vou estar mostrando pra vocês, tá bom? Aí, meu irmão também convidou a gente pra gente ir lá na casa dele, porque hoje é aniversário da minha cunhada. E a gente também vai lá. Qualquer coisa, eu filmo pra vocês também, tá bom? Ó, um beijo pra vocês e que Deus abençoe a vida de cada um que vai estar vendo esse vídeo, tá bom? Meus amores, agora a gente vai organizar a casa. Como hoje é folga do meu esposo, aí ele sempre me ajuda a fazer as coisas aqui na segunda-feira. Aí hoje ele já lavou as roupas, tudo. Quando acordou, ele já tinha lavado todas as roupas. Aí eu só fiz um almoçozinho rapidinho. Aí agora a gente vai arrumar a casa. Ele disse que vai me ajudar a arrumar as coisas aqui. Tá bom, meus amores? Então, é isso que eu for fazendo aqui. Eu vou estar mostrando pra vocês. Então, meus amores, aí meu esposo disse que agora vai arrumar a casa pra mim, né, amor? É, boa tarde, gente. Já levantei hoje cedo, já lavei roupa, já voltei pra enxugar. Agora eu vou ajudar minha esposa a arrumar a casa. Até mais tarde, porque amanhã cedo eu começo o trabalho de novo. Porque é de ter essa sala, né, e aproveitar hoje que eu tô de folga. E, gente, né, eu que peço pra ele me ajudar, né, porque ele gosta mesmo de me ajudar, viu? Pra depois as pessoas não vêm criticar, né, amor? Fala aí com o pessoal. Mas é verdade, eu que ajudo mesmo. Então é isso, meus amores. Acompanhe nós. Até mais tarde. Até mais tarde. Beijo. Olha aqui, meus amores. Meu esposo foi lá na feirinha comprar cheiro verde pra mim. Olha o tamanho desse cheiro verde aqui, ó. Como é grande. Olha só. Um real, ó. Muito barato. Aí foi um real, cada cheiro verde. Aqui, meus amores. Aí ele também comprou, ó. Olha o tamanho disso aqui, ó. Desse pé de alface aqui, ó. Bem verdinho, bem fresquinho também. Foi um real. E essa couve aqui. Nós gostamos muito de couve refogadinha. Gosto dela crua também, com tomate. Então foi isso. Foi um real. Cada folhagem dessa aqui, ele comprou. Verdura a gente já tem. Legumes, porque a gente fez. Compre. Só que essas coisas aqui, é cheiro verde. Alface, couve, a gente sempre compra. Toda semana, porque elas estragam mais fácil. Aí a gente come isso aqui durante a semana. Mas legumes, tá tendo ainda na geladeira. Aí na semana que vem, a gente compra de novo tudo. Então é isso, meus amores. Agora eu vou fazer... Terminar de fazer o almoço. Meus amores, aqui, ó. É a couve que meu esposo lavou e picou bem fininho, olha. Ele pica bem fininho. Aqui é o alface, que eu já lavei bem lavadinho também. Aí vou colocar numa vasilha, tampadinho na geladeira. Que dá pra gente usar uns... Semana toda. E aqui é o cheiro verde também, ó. Eu lavei bem lavadinho, piquei. Agora eu vou colocar nas vasilhas. E vou colocar pra congelar. Isso aqui eu deixo embaixo. Pra poder a gente ficar utilizando durante a semana. Só que isso aqui só dá pra gente comer umas duas vezes. Aqui dá pra gente comer umas três, quatro vezes. Aí quando acaba, meu esposo compra de novo. Eu vou arrumar aqui nas vasilhas e mostro pra vocês, tá bom? Aí aqui, meus amigos, olha, que é a carne da sopa. Essa carne aqui já tava pronta. Aí aqui eu só coloquei cebola, mais um pouquinho de alho. Aí deixei cozinhar mais um pouco, porque eu tinha cozinhado ela e fritado. Aí aqui eu deixei cozinhar de novo, pra eu não poder jogar os legumes aqui dentro, pra nós fazer nossa sopinha. Tá bom? Aí eu vou fazendo aqui. E vou mostrar pra vocês. Então, meus amores, pra minha sopa eu vou usar cenoura, um pedacinho de abóbora. É batata doce e batatinha. E vou usar repolho também, picadinho e couve. Eu vou fazer sopa com feijão. Aí quando isso aqui estiver cozido, aí eu jogo o macarrão e o caldo de feijão. Aí eu vou mostrando pra vocês como é que eu faço a minha sopa, tá bom? Aí aqui nessa carne aqui, ó. Eu já vou jogar os legumes aqui dentro, tá bom? Calma aí. Olha aqui, ó. Eu vou deixar agora cozinhar os legumes. Aí eu jogo o caldo do feijão, que eu vou bater no liquidificador, que fica bem cremosa a sopa. Vou deixar logo cozinhar esse aqui. E aí Meus amores, eu vou usar um sazão de feijão. Quem não quiser colocar na sua sopa, não precisa não, mas eu gosto. Aí eu vou colocar só o sazão, porque a carne já estava toda temperadinha, com alho, cebola, pimentão, sal. Aí eu vou colocar só um pouquinho de sazão. Só um envelopinho desse aqui mesmo, tá bom? Pronto, meus amores. Aqui eu já bati o feijão. Tinha o feijão temperado, aí sobrou um pouco. Aí eu bati ele no liquidificador. Aí eu vou usar esse macarrão aqui, ó. Parafuso. E vou colocar isso aqui. Primeiro agora eu vou colocar o feijão e o macarrão. Aí por último eu jogo o repolho e a couve cortadinha, tá bom? Vou mostrar para vocês. Olha aqui, meus amores, como é que tá, ó. Agora aqui eu vou jogar o feijão. Vou pegar o feijão aqui. Quem nunca fez com caldo de feijão, vocês podem fazer, porque fica muito bom. Eu só gosto de sopa, sim, com caldinho de feijão. Fica maravilhosa a sopa. Agora aqui eu vou jogar o macarrão. Agora aqui, ó, a gente vai colocar a couve. Deixa eu pegar aqui na geladeira. Deixa eu abrir aqui. Minha esposa já deixou picadinha, olha aqui, ó. Minha mão tá limpinha, tá, meus amores? Agora aqui eu vou jogar um pouco dentro da nossa sopa. Olha aqui, meus amores, olha. Aqui eu já coloquei. Hum, agora aqui só o cheiro verde. Vai botar prontinha a nossa sopa. Aqui, meus amores, eu vou colocar mais um pouquinho de sal, que tá meio que sem sal. Coloca essa quantidade aqui, ó. Hum. Bem temperadinha. Agora aqui eu vou colocar só o cheirinho verde e pronto. Agora vamos pegar aqui o cheiro verde. Que eu coloco congelado. Aqui, ó. Vou pegar a colher aqui. Pronto, meus amores. Nossa sopinha ficou pronta. Olha aqui, ó. Bem temperadinha. Maravilhosa. Aqui tem abóbora, tem cenoura, tem chuchu. Tem, é... Não sei se eu falei que tem cenoura. Acho que falei. Aí tem todos os temperos, todas as verdurinhas, como tomate, cebola, pimentão, alho. Olha aqui que maravilha. Esses fiozinhos aqui é do repolho, olha. Maravilha. Então é isso, meus amores. Minha sopinha é essa aqui. Eu vou colocar um pouquinho aqui no prato. Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Pessoal. Oi, pessoal. Hoje eu tô comendo aqui uma sopinha. Que delícia. É tomando a sopa, amor. E só chau. Ô, meu Jesus. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje mesmo eu fiz um sopinha aqui pra gente tomar. Tá uma delícia. Tá muito frio, né, meu amor? Uhum. Tchau. Então é isso, meus amores. Dá tchau, Laura. Tchau. Mas é quente. Mas é quente. Então, meus amores, minha sopinha ficou assim, ó. Maravilhosa, olha. A gente vai tomar nossa sopinha, então, agora. Olha aí, Juju. Eu fiz o que você me pediu pra me fazer, como eu faço minha sopinha. Então é isso, meus amores. Vamos jantar. Meus amores, agora eu tô indo ali na casa do meu irmão, que ele pediu pra gente ir lá pra bater os parabéns pra minha cunhada. Aí eu tô indo lá. Se não tiver gente, muita gente, eu gravo. Porque eu tenho vergonha. Tá bom? Porque nem todo mundo tá sabendo que eu tô com o canal. Eu morro de vergonha. Então é isso. Beijo, meus amores. Tchau, vamos lá. Então, pessoal, agora a gente vai ali na festa, que eu falo parabéns pra minha tia Fabiana. Então, bora lá. Fala, Ana. Oi, pessoal. Hoje eu vou contar parabéns pra tia Fabiana. E tchau, tchau. Linda. Você quer a irmã Solange? Fala aí, irmã Solange, pro pessoal. Oi, meus queridos, tudo de novo? Você quer a serva de Deus também. Agora, amém. Aí ela é a mãe da minha cunhada, né, Sol? Isso. A gente vai estar aqui hoje batendo os parabéns pra ela. Tá toda solana. Verdade. Fala aí, Jorab, com o pessoal. Oi, pessoal. Tudo bem ou sou eu? Você é palhaço. Fala aí, Laurinha. Fala aí, Rafinha. Quer falar, Didi? Fala aqui. Aqui, meus amores, como ficou bonitinho. Olha o bolo. Ficou uma gracinha. Olha que lindo. Você que fez, Sarinha? Muito fofo. Fala. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.